Salve galera, Douglas Pulit na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, finalmente aí, consegui... Consegui pegar o filhote de Rottweiler de level 4, galera Beleza, ontem a gente mostrou na live lá, gravei um vídeo bem bacana aqui Explicando, e hoje tá mano, eu vou tirar este filhotinho aqui da caixa de mensagens, tá velho Bugzera maroto, e mostrar para vocês como é que funciona, tá Caraca, que legal, ele não vem na caixinha, deixa eu clicar aqui, o filhote de Rottweiler Perigoso e predador, fica mais forte e mais resiliente com amigo de verdade Agora a gente vai colocar, para a gente poder estar fazendo o bug do amigo de verdade nele, né galera Para pegar umas habilidades legais aí, tem na descrição a playlist aí do amigo de verdade, beleza Já considera deixar o likezão para fortalecer, hein galera E vamos mandar aqui para a caixa ele, tá Ó, então manto negro, né, ó, como é que ele vem Categoria de level 4, galera, depois eu vou escolher um nome bem legal para ele É isso mesmo galera, eu vou pensar no nome aí Mas deixa nos comentários aí qual que seria um nome bacana aqui para este cachorro, né galera Beleza, bolinho, é, coloca a dava dele de bolinho, mano, é, coloca bolinho Por enquanto deixa ele assim, dá para a gente alterar o nome dele depois, né galera Vamos mandar ele aqui para a caixa, tá velho Sucesso, e foi utilizado o bug, tá Quer falar, é, eu vou explicar aqui para vocês também, tá Como é que faz para você ter acesso aí e tudo mais, beleza Eu tive que comprar esta caixa aqui para poder testar e funcionar o bug Opa, deixa eu tomar um banho aqui, né velho E vamos ver ali como é que vai funcionar Deixa eu pegar comida aqui também para os cachorros Né galera, deixa eu pegar esse aqui, acho que já está bom, né É 24 horas, né, para ele poder estar crescendo Não estou usando evento, nem nada, né galera Porque também, é, esse cachorro ele já veio ali na categoria de level 4 Mano, bug é maroto, galera, muito bom mesmo, tá Deixa eu tomar uma ducha aqui rapidamente E, 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 opa, e vamos lá E eu vou explicar para vocês aí, eu gravei um vídeo ensinando como que faz o bug Para você pegar este cachorro aqui com apenas uma caixa dessa daqui Eu comprei uma caixa só dela, tá Se você quiser esperar vir a algum evento que dê esse cachorro gratuito, né Ou algum drop, alguma coisa do tipo aí Tudo bem, o importante aí, né galera Para você pelo menos já saber como que faz o bug, né Então tá aqui também, crescerá em 24 horas Eu não vou utilizar esse recurso aqui não Porque eu ainda não testei esse recurso aqui De usar a energia, talvez pode ser que bug o cachorro aí Não dê para a gente pegar, né galera Então vou deixar aqui, vou testar lá na minha cor do zero Esse esqueminha aqui, nesses outros cachorros aqui E trago um vídeo sim para vocês aí, tá galera E tem as novas categorias de cachorros aqui também Tá, todas as características, beleza Deixa eu colocar aqui Agora sim, lutador, eu não tinha visto essas categorias, tá galera Passou, mano, ontem o dia passou que foi, tá ligado Passou que foi, mano Raro, lutador, amigo de verdade, causa mais dano Caraca, mano, olha isso aqui, galera Deixa eu ver, lutador, o que não especifica muito bem Olha aí, ó, muito incomum, trabalhador Muito incomum, resiliente Amigo de verdade, luta contra inimigos por mais tempo, tá Essas aqui, galera, a gente consegue na categoria de level 2, tá Então tem duas novas habilidades aqui para a categoria de level 2 Tá, astúcia, predador já tinha Amigo de verdade pode causar sangra Não, esse aqui não tinha não, galera Tá, esse aqui já é cachorro Esse é a categoria de level 3, tá Caraca, e o líder, né mano E o líder aí que a gente está querendo Agora aqui, ó, muito incomum Faro aguçado Amigo de verdade Encontra mais esse comando Caraca, vai ter muitas A gente vai precisar ter muito cachorro aqui, ó Esse aqui, ah, que é um de sorte, né Esse aqui, eu tenho esse, tenho esse Caramba, mano Né, galera Olha isso daqui, mano Mudou muita coisa, tá Essas características aqui Gostei pra caramba Comentei o que você achou, galera Eu achei muito legal isso daqui, tá Beleza? A juventude é que eu não tinha visto, não Beleza? É, agora vamos colocar ali Cadê o alimentação 24 horas, né Vamos colocar ali Alimentação pra eles E agora é esperar Crescer aí, né Que nem eu falei pra vocês Deixa eu pegar mais ali Que nem eu falei pra vocês Eu não vou estar utilizando ali a Caramba Aquele negócio ali de propaganda Pois é uma coisa nova, galera E pode ser que eu não dê pra fazer O bug, né Mas se der pra estar utilizando Eu vou trazer um vídeo atualizado Pra vocês Esse vídeo aqui é mais notificando Mostrando o cachorro Que eu consegui o cachorro aí Através do bugzeira E agora eu vou falar pra vocês Onde que você vai ter Acesso a esse vídeo, tá Caraca, mano Tá, um dia aí, beleza? Aí na descrição do vídeo Vai ter Ah, caramba Tá bem legado Tá bem lagadinho Isso aqui, né, mano Beleza? Vai ter o link para os grupos O que você vai fazer, galera? Eu gravei um vídeo aqui Deixa eu mostrar Deixa eu entrar aqui pra vocês Ensinando como é que faz Porém eu vou deixar em secreto Tá, galera? Porque Aquele filho pode corrigir Sei lá, né, mano Beleza? Então aproveitar o máximo Que você puder aí, tá Beleza? O vídeo é esse daqui Superbook do Rottweiler Tá? Já 200 pessoas assistiram Deixa eu clicar aqui Agora tá de manhãzinha Não é, galera? Posso ir embora? 200, quase 300 pessoas Viram de ontem pra hoje, hein, galera? Coisa boa Deixa o likezão aí, mano Tá? Ó, então aqui Eu comprando a caixa Tá vendo? Possível ser compensas É, aqui, ó Cadê? Foi o primeiro cachorro Que eu peguei, galera? Eu tirei tudo Porque você vai ver Tudo no vídeo aí, tá? Ó, o primeiro cachorro Que eu peguei Foi esse daqui, tá? Eu não queria o Husky, tá, galera? Aí eu fui Buguei de novo E o segundo cachorro Que veio, galera Nossa, eu perdi uma paciência Ontem nesse negócio aqui Mas é porque eu tava testando, tá, galera? Agora vai ficar mais fácil pra você Agora que eu já testei, né? Beleza? O segundo cachorro Veio esse daqui O filhote de pastor Porém, eu não quero o pastor Eu queria esse daqui, né, galera? Que foi o que a gente pegou aí, ó Filhote de Rottweiler, tá? E foi o que a gente mostrou ali, beleza? Então, pra você ter acesso, galera Deixa eu até mostrar aqui, ó Você vai descer aqui, galera Vou ter que responder a galera aqui também, tá? Você vai descer qualquer vídeo Qualquer vídeo que você achar do canal aqui, ó E vai ter pré-acesso, tá? Aqui é o grupo do pré-acesso do WhatsApp, tá? Que é os grupos É a forma mais fácil de você estar encontrando Você vai entrar no grupo aí Pode estar me chamando do PV também E vai pedir o link do vídeo, tá ok? Eu vou e mando pra você, ó Pode ver, ele tá como não listado aqui, tá? Ele tá privado, galera Tá aqui Mas só pra quem tem acesso ao link, tá? Você pode estar entrando no Discord Do canal, tá vendo? Vai estar lá na parte de avisos No Discord Fácil demais, beleza? Ó, no grupo do Facebook Também muito fácil Página do Facebook também Muito fácil Tá lá, tá? Tem os grupos do Telegram, ó Família Survival aqui Que é pra qualquer jogo Tem os grupos do Telegram E se você clicar aqui, galera, ó Ó, tá vendo? Aqui tem todos os grupos do canal, ó Eu deixei tudo separadinho aqui, ó Grupo de pré-acesso Família Survival, tal Link do canal Tudo aqui, ó Twitch Tem até TikTok aqui, mano Beleza, galera? Pra ficar bem fácil aí E você pede Pode estar me chamando no PV também E... E você vai ter acesso aí Só que eu vou logo falando, tá, galera? Atualmente Essa caixa Você só vai conseguir ela Comprando Tá? Eu tive que comprar, tá? Pra poder estar pegando Essa daqui, tá? Porém, com a caixa só Eu consegui pegar O meu Rottweiler, né, galera? Que tá ali na caixa Ali agora Crescendo Beleza? É... Agora vamos ver Futuramente Vai demorar um pouquinho Porque a caixa Ela não tá barata, né, galera? É... Imagina Que feira meio doida Tá? Que feira doida, mano Porque imagina, galera Você comprar Ó, ó, ó O tanto Agora eu queria Eu quero mais um Mas agora eu vou esperar Já peguei uma caixa ali Tá ótimo Tá perfeita Já consegui o cachorro Que eu queria, né, galera? Nossa, mano Que legal Legal mesmo Agora é só esperar aí O cachorrinho crescer Pra gente poder estar fazendo O baguizeira Do amigo de verdade, né? O baguizeira Do amigo de verdade Que funciona normal Eu vou ficar mudando As habilidades Até pegar Uma habilidade Boa Para este cachorro Aqui, né, mano? Beleza? Então deixa nos comentários Aí que você achou Caraca, achou bem legal, mano Gostei, ó Beleza? Ah, caraca Ele vai vir pra cá Dark Que é o Dark Que tá com ciúme, né, Dark? Que é lá O líder 5 Beleza, galera? Considera deixar o like Só ver se você assistiu até aqui Mano, deixa o seu comentário É extremamente importante Pra dar engajamento no vídeo Galera Você deixar Você interagir com ele Quanto mais você interagir com ele Mais ajuda o canal Você não precisa Ajudar com Com Pix Se quiser Você pode, né? Se quiser Você pode Se quiser Você pode Mas você não precisa, tá? Ajudar com Pix Sendo membro E tudo mais Mano, é muito simples Você ajudar o canal, tá? É só deixar o like Compartilhar Deixa um comentário aí Mano, você já fez isso? Cara Você já patrocinou o canal De uma forma Que você não tem noção, tá? Agora imagine Quem faz isso E ainda só Falando nisso Deixa eu mandar um salve Para os membros do canal Tá, galera? Nossa, mano Beleza, galera Mandar um salve aqui Para todos os membros Do canal aí Tá? O grande Rony da Rock Também O Atlético Que sempre A galera Fortaleza Que a gente faz Sorteio Dark Parceiro Aqui, galera Nossa, mano Galera que sempre Ajuda aí, né, mano Pra quem vê aí Os sorteios das lives Né, galera A maioria dos sorteios aí Que é realizado nas lives É através dos patrocinadores Aqui, tá? Nossa, através dos patrocinadores Né, galera Beleza? Chama aqui no PV Aqui Falou Dark Comprei um gift card Aqui, ó Tá, beleza? Ó, fiz um pix aqui Tá? Faz um sorteio lá Beleza? Então a maioria aí Que a gente faz É através deste jeito E toda vez que eu recebo Aqui da plataforma Eu também faço Um sorteio bem legal Né, galera? Beleza? Então, cara Obrigadão mesmo O apoio de todo mundo aí Vocês são demais Um grande abraço E fui! Tchau Tchau Tchau